Olá, bom dia! A semana passada dei-vos o mais cega do que é que era a independência financeira, mas agora vamos abordar os diferentes níveis de independência financeira que pode ter. Sim, há níveis! E porquê? Bom, independência financeira sonha qualquer pessoa, se calhar estar num cruzeiro pelo mundo todo até bater a bota é o seu objetivo, não é que seja o de muita gente nem o meu, mas imaginemos que queres estar assim. Obviamente precisa ter ou muito dinheiro para consumir, ou então já estar independente. E agora vamos ver porquê. O que é a independência financeira? Bom, desde há muitos anos atrás, há séculos, que a forma de rendimento seria trabalhar, trabalhar, trabalhar e viver disso. E a maior parte é a realidade de quase todos nós, mas o investimento pode fazer com que o tempo que você dá a troco do salário, ou seja, mais metade do seu dia, e que converte, obviamente, em dinheiro, pode ser usado para converter dinheiro em mais dinheiro. Não sei se vocês estão a perceber, mas, portanto, este dinheiro, vocês receberam com salário, tiram uma parte, e essa parte é investida, querem obrigações, querem ações, querem propriedades, querem negócios, e esses investimentos vão produzir, ao longo do tempo, mais dinheiro. Ou seja, durante todo o tempo em que você não está a trabalhar, eles indiretamente vão produzir dinheiro para si. Então, o que é que é a independência financeira? A independência financeira é o ponto em que estes investimentos rendem o suficiente para pagar o seu estilo de vida atual, ou até o seu estilo de vida no cruzeiro. Não precisa trabalhar para viver, resumindo. Mas, será que isso é possível? Bom, não é assim tão simples, é algo que é contínuo, são diferentes níveis, e depende muito do que quer na sua vida. E vamos ver agora isso. Porque há diferentes níveis de dependência financeira. O nível 1, infelizmente, é quando as dívidas, dívidas e dívidas impedem a uma pessoa de viver. Tem tantas dívidas que não sei que não sei pagá-las ao fim do mês de todas, nem ter suficiente para viver. Infelizmente, é uma realidade de algumas pessoas, e não é para desesperar, há que pensar que há ajuda. E, por favor, se estiver numa situação destas, consulte online, informe-se, porque há mecanismos que o protegem. Depois há o segundo nível, a solvência financeira. São dívidas, mas não são muitas. Consegue pagar ao fim do mês as dívidas, consegue ter o suficiente para viver, mas anda sempre nesta rat race, sempre atrás, sempre uma rodinha do hamster ali, zeng, zeng. É uma forma de viver um bocado puxada. Mas também há o nível de estabilidade financeira, ou seja, tem a mesma dívidas, tem um fundo de emergência para caso algo corra mal, ou seja, não está sempre no desespero, mas ainda assim, não tem nada a investir. Depois há um nível mais acima, que é um nível sem dívidas. Não tem nada a investir, nem tem dívidas. Basicamente trabalha, consome o que ganhou, e no mês seguinte volta a ganhar e consome o que ganhou. É o nível em que a maioria das pessoas estão. E o passo seguinte será um nível em que já se investe alguma coisa, já temos algum dinheiro, já temos o dinheiro para a nossa reforma, ou seja, já investimos o suficiente para ele quando render e crescer. na nossa reforma já nos dar um bom nível de vida, lá para os 65, 70, então decidimos trabalhar em part-time. Ou seja, trabalha agora, investe, e depois decide ser barista. Ou o que quiser. O que lhe apetecer na sua vida, em part-time. O suficiente para viver até chegar à reforma. Depois há um nível mais acima, em que é um nível de segurança financeira, em que os nossos investimentos permitem-nos, ao fim do mês, ter o suficiente para pagar a casa, a luz, a água, e pouco mais. Depois há um nível seguinte, que é de flexibilidade financeira. E o que é isto? Bom, agora começamos a entrar nas partes mais interessantes. Pode viver dos seus investimentos. Excepe nas crises financeiras. E aí é que está o sinal. Porquê? Ok, consegue viver bem, até durante a sua reforma, até basicamente falecer, e nos anos de crise, vai ter que arranjar um part-time, ou reduzir imenso os seus gastos, para conseguir viver. É um bocado arriscado. Pode não arranjar emprego nas crises financeiras, como é óbvio, e portanto não é muito aconselhável. O nível a seguir, é o nível 4%, que é basicamente o FIRE, que eu vos vou falar na próxima semana, que é um nível em que assume que, se já tiver investido 25% das suas despesas anuais, consegue retirar 4% e viver disso, até o resto da sua vida. Mesmo durante as crises financeiras. É algo que muita gente duvida, mas muita gente está a seguir este modelo, e vou vos explicar na próxima semana, as vantagens e desvantagens, e se é para vocês ou não, porque não é para toda a gente. Claro, agora o grande sonho seria ir para o paraíso. Paraíso, não paraíso literalmente. A independência financeira. Retira 4% e consegue que fique ainda lá mais a render, cada vez mais, até pode dar aos seus netos, bisnetos, continuar, sem problema nenhum, mesmo durante as crises. É um nível em que se considera mesmo independência financeira total. E é o que grandes famílias normalmente fazem, e é o objetivo de muita gente. E depois há aquele nível que não é para todos mesmo, em que estamos a falar de um nível em que há tanto dinheiro, em que já nem sequer no nosso tempo de vida conseguimos gastá-lo, nem que sejamos muito criativos. É o nível do Sr. Bill Gates, em que nem tudo, nem todas as pessoas que são assim tão ricas gastam em coisas inúteis. Ele tem várias empresas non-profits que se dedicam a várias causas a nível mundial. E pronto, é o filantropismo. Resumindo, temos os diferentes níveis de independência financeira. tem que escolher aquilo que é melhor para si, tem que imaginar e idealizar a sua vida e pensar nos objetivos que quer para o seu investimento e pensar que pode atingir mesmo com não tanto investido diferentes níveis de independência financeira. Basta ser um bocado criativo. Muito obrigado e para a semana falaremos do FIRE. Até para a semana. Tchau.